Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona sua, sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas sou o lance é o bicho Pode ir fuder comigo que eu vou fuder contigo Tesão com perigo, ela gosta de bandido Tem um bicho envolvido Que patocinha louca, quer entrar no carro É o bicho, agora vamos dar um giro Leva ela no alto pra ela ver o rio todinho Pega a visão porque o complexo tá lindo O complexo tá lindo E tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peço a lelê dos amigos que estão privados Lelê Saudade bate no peito dos crianças Que não estão mais aqui Aqui Ela fala que quer crime